Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta no GTA V para mais um episódio aí da nossa série galera de GTA V Vida Real E como vocês podem ver galera, eu estou aqui na oficina, olha o João Marcos ali de boa já mano Agora são exatamente, deixa eu olhar as horas muito galera, 8 e 12 da manhã galera e eu vou estar indo ali buscar um veículo mano Mas primeiro olha aí para vocês verem, olha o painel da minha bandite galera, não está funcionando, é por isso que eu não gosto de emprestar moto os outros, tá vendo? Peguei a moto e o painel não está funcionando, meu primo me devolveu ela aí naquele dia galera, que eu mexi no golzinho e o painel não está funcionando Eu vou ligar para ele, eu vou ver direitinho o que aconteceu né, vamos cortar esse carro aí mano Deixei esse ZRE em casa um pouco mano, que eu estou andando muito no ZRE Vamos dar uma mudada um pouquinho né, de boa Galera, vocês puderam ver que no episódio passado mano, eu dei uma turnada no Gol GTI mano, com um cliente entendeu? Aí, esse cliente me ligou, me ligou galera, foi ontem a noite que ele me ligou mano, e falou, nossa velho O carro ficou muito da hora mano, e um amigo meu aqui ó, meu vizinho viu E curtiu pra caramba, e pediu seu número mano, está querendo que você dá uma mexida no carro dele Eu falei, não de boa, pode passar meu número para ele, que eu vou aí dar uma olhada no veículo galera Eu falei com ele né, pode me passar o número, que eu vou aí dar uma olhada no veículo dele Aí galera, ele passou meu número, o cara me ligou, a gente conversou bastante Aí agora eu estou indo lá galera, dar uma olhada no veículo desse cliente entendeu? Para saber de qual veículo que se trata mano, pelo que ele me informou, parece que é um Voyage galera Se eu não me engano mano, é um Voyage, eita ó, que maluco virou ali É um Voyage galera, CL, a gente vai estar indo lá agora, a gente vai dar uma olhada no carro de boa Para ver o que a gente consegue fazer para ele Eu acho que o carro não está com problemas galera, ele só quer que não faça o nada mesmo No estilo Gol GTI que a gente estudou, entendeu? Desde já galera, eu já gostaria de pedir para vocês aí, para estar dando aquela força aí para a gente Clicando no botãozinho aí de gostei, para dar aquele like aí galera, para estar fortalecendo o canal mano Estou gostando de ver o apoio que vocês estão dando o canal aí galera, muito obrigado mesmo, de coração mano Por esse apoio aí, cada dia mais o canal está crescendo, graças a Deus Vamos rumo aos 10 mil inscritos, já já a gente consegue Vamos embora galera, estamos chegando ó A gente vai ter que ir lá na casa daquele que precisa do dono do Gol primeiro Porque, eita mano, deu uma travada ali A gente vai ter que ir lá na casa do dono do Golzinho galera, porque ele que sabe onde esse cara mora, entendeu? Eu não sei direito, ele só passou o número Aí eu vou perguntar ele onde o amigo dele mora Vou pegar o Voyage galera, e vou focar para a oficina lá, para a gente estar dando aquela turnada nele Tranquilo mano Aqui ó, sei que a casa do dono do Golzinho é por aqui ó Naquela, é logo ali na esquina Estamos chegando aqui já, é nessa casa aqui que o dono do Golzinho mora galera Vamos estar entrando aqui, de boa Olha, parece que o Golzinho está aí também né Olha ele aí galera, deixa eu buzinar para ele aqui mano Deixa eu ir lá chamar ele lá De boa Vou só dar uma chamada nele aqui galera, para perguntar ele onde o amigo dele mora E já volto, ok? Bom galera, beleza, já olhei aqui, entendeu? Ele me falou, olha lá ó, com o amigo dele mora, olha lá o Golzinho lá mano O Golzinho está lá de boa, o Golzinho não, o Voyage Mano, deixa eu dar mais uma olhada nesse Gol, olha aí galera Como que ficou o Golzinho mano Muito top mesmo, eu apaixonei com esse Golzinho Ele já deu um rolê nele legal, porque ele está até em funcionar diferente Mas ficou da hora, tem que curtir mesmo O interior dele está bem bacana, como vocês podem ver Se você não viu o episódio, o link dele vai estar aí na descrição Foi o último episódio galera Vamos estar indo lá agora é Pegar o Voyage Não vou nem colocar capacete não, que é só ali do outro lado da rua mesmo Olha aqui, não está vendo ninguém aqui Tipo aqui ó Olha o dono do carro aí ó Galera, eu vou parar minha moto aqui, eu vou deixar a moto aqui Aí tranquilo Vou estar indo lá conversar com ele galera O Voyage está bem bonito, como vocês podem ver Para saber o que a gente vai fazer no Voyage galera E assim que eu terminar eu volto Eu vou deixar o seu f****** teeth Bom dia senhor Tranquilo galera, eu já acertei tudo o que eu tinha que acertar com ele lá Ele já me falou direitinho tudo o que ele quer que a gente faz, entendeu Bora, bora tá indo lá para a oficina mano Para a gente estar começando a mexer nesse Voyage aí Ó, o interior dele também está bem bacana hein galera Olha o rompo dele ó Nossa mano, tá top hein, tá top esse Voyage Conversei com ele, ele falou que eu posso deixar a Bandit aí Que mais tarde ele vai colocar ela para dentro da garagem pra mim Eu vou passar por cima galera Porque pelo que eu fiquei sabendo está tendo blitz aí mano A hora que eu vim não tinha não né E o veículo está com meio irregular né Está com os negócios estragados Aí se a gente parar na blitz a gente vai perder o veículo do cliente né Vamos aqui por cima mesmo Tranquilo mano Olha a fazenda aí ó Que dia a gente foi falar com a moça que o animal estava caído aí nessa fazenda A mulher veio gritando com a gente O moça mostra a educação Foi avisar para ela que o animal da fazenda dela estava caído lá E ela é ignorante Mas sai de boa né mano Nem todo mundo tem um bom coração Galera esse Voyage também está forte hein Eu acho que ele é tunado o motor dele assim Acho que é tunado hein galera O painel dele aí está funcionando Aparentemente Está funcionando o painel dele galera Só que esses carros são muito lentos mano Olha a fila de carro que tem aí na frente Olha o maluco vai virar Deixa ele virar para a gente estar continuando Aí Vambora galera Vambora que o João Marcos já está esperando Nossa mano ó Sentiu a cortada de giro com esse carro Ele é muito bruto galera O motor dele chega lá na oficina Vou até dar uma olhada no motor dele Para ver como está esse motor mano Porque ele não tem condição esse motor está original não Condição nenhuma mano Olha eu estou meio barbeiro hein Estou meio que barbeiro aqui com esse carro Porque ele está potente galera Ele é mais difícil de controlar Só que aquele golzinho que a gente estava com ele De boa Velho eu estou muito nervoso velho Meu primo estragou o painel da minha moto Ele vai ter que dar um jeito de consertar mano Eu vou conversar com ele Vou ligar para ele Eu empresto o trem ele mano Claro que se ele não quiser comprar né Se ele for comprar ele vai pegar daquele jeito mesmo Não estou nem aí Vou nem arrumar nada para vender para os outros não Entendeu Desde já galera Mais uma vez eu peço a você está clicando aí No botão de gostei mano Para dar dano aquela força aí para a gente Olha o fúzel aí na frente ó Já gravei um vídeo com esse fúzel também mano Quando eu digo que eu tive que O que eu gravei foi o do cliente lá da cidade Não sei se vocês lembram Quem viu sabe aí Era preto mesmo Desse naipe aí ó Tranquilo mano Estamos chegando aqui próximo a oficina já ó Eu acho que a blitz estava naquele pedaço lá Que a gente cortou entendeu Porque na hora de ir a gente passou por baixo E na hora que a gente voltou A gente passou por cima E não pegou nenhuma blitz não né Vamos embora galera Agora a gente vai dar uma esticada nesse carro hein galera Para dar uma testada no motor dele ó E a aceleração dele é bem forte hein galera Bem forte a aceleração desse carro Eu quero cortar esse fúzel mano O maluco está muito devagar É uma mulher Deve ter medo de dirigir tá aqui Vou ficar pressionando ela Não sei se eu ver se está vindo outro carro ali ó Ah vamos cortar galera Vamos cortar Vamos cortar Vamos embora mano Vamos acelerar essa retona aqui ó Olha o maluco da moto aí ó Vamos esticar nessa reta aqui mano Ó Velho que carro bruto Cê é louco mano Nossa deixa eu reduzir aqui A gente vai ter que virar Que o carro encostou 160km velho Caramba mano Que motor bruto O máximo Eita quase que eu derrubo o cara Eu não vi o cara da moto velho O máximo que eu consegui colocar naquele gol Do cliente lá No golzinho GTI Foi 120 mano E foi nessa reta aqui mesmo Já esse voyagem aqui Foi 160km por hora Eu acho que a gente consegue chegar 200km com ele hein mano Vamos maluco Vamos O cara anda bem devagar mano Bem devagar mesmo Isso aí prejudica a gente ó Que a gente perde tempo Deixa eu olhar as horas aqui Aí já são meio dia e 37 ó Já já dá uma hora da tarde Vamos virar aqui mano De boa Olha os ciclistas aí Olha os caras animados Tô precisando andar de moto Vou pedalar bicicleta Já tô lá mesmo Aqui ó Graças a Deus Já chegamos aqui na rua da oficina De boa Não aconteceu nada com a gente Graças a Deus né mano Graças a Deus Não aconteceu nada Então Corta esse carro É só chegar aqui na área Que pode cortar Aqui ó De boa já era mano Aqui a gente estica agora ó Tela na oficina A oficina é logo ali na frente ó Nossa Só que esse carro é difícil de controlar Eu vou ficar acelerando com ele não mano O carro é bem difícil de controlar Aqui ó Chegamos aqui na oficina galera Vou tá indo lá mexer nesse carro agora Com o João Marcos galera E assim que eu terminar de mexer nesse carro Eu volto mano Deixa eu só dar mais uma olhada aí nele aqui Ver mais que Que a gente vai mexer Nossa tem um somzão aqui mano Eu nem tinha reparado Tem um sonzeiro aí no Voyage Bolado mano Um som bem top mesmo Como vocês podem ver Ele quer que troque essas rodas galera Esse pneu também Falou a primeira coisa que ele quer que a gente troque essas rodas A gente vai dar dano Aquela mexida aí Filé no carro dele Entendeu? Deixar o carro no naipe Do jeito que ele quer mano Ele foi o que quer mais mexida Aquele golzinho lá Entendeu? E assim que eu terminar de mexer no Voyage galera Eu volto Aqui ó Olha a frase Nós capotamos mas não breca É ó Os malucos é doidão mesmo Eles devem ficar dando rolê Junto com esse Voyage E o dono daquele golzinho Porque Eles são amigos E os carros dos dois estão pro nada mano Deve ficar dando um rolê Então vamos lá galera Vou tá dando aquela mexida aqui Assim que eu terminar de mexer no Voyage mano Eu volto ok Aê galera Beleza Tá só tomando uma água ali de boa mano Deixa eu pegar os documentos aqui do carro Aê João Marcos e eu galera Terminamos de mexer no Voyage mano Olha aí como ele ficou galera Eu liguei pro cliente Perguntei Mano Já que você quer do naipe Do golzinho Vou meter um azul escuro nele Bem escuro mesmo Entendeu? Aquele céu De noite é claro né Eu falei não mano Filé pode colocar de boa Aí galera A gente pintou Eita Olha o zombie ó Tá embrasado ali Mas agora tá de boa O carro tá todo filé A gente colocou Um azul bem bruto galera Deixa eu só tirar o carro lá pra fora Pra vocês tá Estarem vendo melhor mano Olha o fogo do motor galera Cê é louco mano Olha o cortador de giro dele ali ó Nossa mano Cê é louco O carro tá muito bonito galera Tá muito top mesmo esse veículo Deixa ele aqui ó Vou parar ele aqui já na frente Que eu já vou lá levar ele lá Aí Tá saindo dele aí Pra vocês estarem vendo Olha galera Tá muito top Olha os pedais mano A gente trocou até os pedais do carro Ficou bem da hora mesmo mano Bem da hora mesmo Ele pediu pra gente colocar um insufilme aí galera Bem mais clarinho Um pouquinho Um pouquinho de nada mais escuro Entendeu? As rodas Olha ali As rodas Estão rodas novas Entendeu? Ele trouxe aqui pra gente as rodas A gente já instalou aí pra ele Pneus novos Entendeu? Tá tudo de boa A gente suspendeu o carro Pô galera Ele tava rebaixado A gente suspendeu galera O carro ficou bem top mesmo mano Gostei pra caramba Agora eu vou tá ligando aí pra ele Pra ver se eu já posso levar o carro Vamos ver se ele tá lá Aí eu já volto ok Galera Terminei de falar com o cliente aqui Ele falou que não vai estar em casa no momento galera Não tem ninguém na casa dele Entendeu? Aí eu falei com ele A que hora que você chegar Lá pras sete horas eu chego Ah então vou levar o carro dele galera Mais a noite Entendeu? Deixa eu só estacionar ele ali melhor Vou deixar ele aqui na frente não Agora são Nem olhei as horas ó Agora são quatro e quarenta e quatro Galera Da tarde Entendeu? Vou tá deixando o carro dele aqui mesmo E assim que ele me ligar Ele vai me ligar na hora que ele chegar galera Eu vou tá levando o carro dele lá pra ele De boa mano Ok A gente vai atrasar um pouquinho Porque a gente vai ter que esperar Mas aí no caso a gente vai Mexendo em outras peças aqui Que a gente tem que mexer galera Ok E assim galera Que ele me ligar eu levo o carro lá Falou? Bom pessoal Agora é Agora são Sete e dezesseis Galera Eu vou tá indo lá levar o carro Ele acaba de me ligar aqui Entendeu? Vou tá indo lá levar o Voyage Para ele De boa mano Tava ali até agora Aqui o sol demora mais pra sumir mano Estranho Agora lá na cidade Galera Ah esqueci de mostrar pra vocês Olha aí ó O xenon que a gente instalou no carro dele ó Muito bruto né galera Muito bruto Claro que a gente não vai andar com esse xenonzão alto aí Porque Os homens pegar embaixo Aí Vambora galera Rapidinho Tá levando o veículo dele lá E já tá recebendo mano Esse dia é oficina mano Tá dando muito lucro pra gente É oficina Graças a Deus Tá dando tudo certinho velho Vão maluca Acelera essa carniça aí Tá dando muito lucro pra gente A oficina Graças a Deus Porque sendo sem Deus A gente não é nada velho Sem Deus a gente não é nada De boa mano Vou lá agora Vou acertar com ele Receber Porque Hoje é terça-feira né galera Terça-feira se eu não me engano É terça-feira Que terça rapaz Hoje é quarta Olha eu viajando aqui na maionese Hoje é quarta-feira Aí eu vou Ver se eu tiro Hoje e amanhã de folga mano Ó amanhã é claro Porque hoje já Tá acabando o dia né Ver se eu tiro amanhã de folga Vou falar com o João aí Pra ele ficar de boa Pra não precisar de vir amanhã não Porque o João Marcos cara É um cara bem esforçado mano Todo dia ele tá aí Ele me liga Ô Robinho Vai descer pra oficina Falei vou mano Vou Aí ele chega aqui bem cedo Ele também vai tá querendo Que a gente Ele tá querendo dar uma suspendida No gol dele né galera Aquele gol bola lá Segunda geração Já deu um rolê nele já Ele tá querendo que a gente Dá uma mexida nele E fale que depois você traz ele Que a gente vai tá Suspendendo ele aí mano Ele tá muito rebaixado Tá na fixa mesmo Vamos tá virando aqui ó A reta que eu gosto de ficar nela É aqui mano Só que agora tá de noite né Parece que tava vindo outro veículo Vamos andar mais de boa Não andar mais de boa não Parar né Porque essa miséria não acelera Nossa que cara Que ódio Aqui pra você aqui otário Acelera maluco Aqui pra você também maluco Tem medo de você não Acelera aí ó Vamos maluco Caramba velho Eita velho Tem dois malucos aí Velho não quer confusão com esses caras não Não quer confusão com esses caras não Sai fora maluco Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Se eu sair fora desses malucos aqui galera Que eu quero evitar uma confusão Dois malucos no carro E a noite ainda mano Eu vou sair fora daqui E eles vão querer vir atrás de mim ó Só que não pega não mano Voyage aqui é bruto Só cortar esse maluco aqui Pra gente andar mais rápido Voyage aqui é bruto galera Não pega a gente não O cara saiu do carro Querendo arrumar confusão mano A última vez que eu arrumei confusão aqui Foi aquela vez que eu tava me devolver Aquele caminhão lá A Scania Pro amigo do João Que emprestou pra gente Realizar a mudança lá Cara maluco velho Cara folgado Ficando devagarzinho aí na BR E ainda quer tá certo Ainda quer partir pra cima da gente Evitei brigar ali Só saí fora dele É o mais certo Eu vou passar Não aqui não Aqui não dá não É outro lugar mano É aquela ponte Que eu passei por ela Eu vou passar por ela mano Eu não sei se tá tendo Blintos ali né Aquele dia tava Ah não Você sabe Eu vou passar pelo mesmo lugar Tô nem aí Tô nem aí mano Ó A noite tá escurecendo mais mano Deixa eu olhar agora Ó já são nove horas já Tô louco mano Nove horas da noite já Ó o Xenon Aqui é bruto tá Aqui ilumina mesmo Vou subir aqui galera ó Que aí eu já pego Descendo a minha moto lá E caio fora Eu espero que ela esteja lá né É possível Eu tô com o carro do maluco E aí ele vai deixar acontecer Alguma coisa com a minha moto Eu nem entrego o carro Nem entrego Vamos maluco Acelera essa miséria aí ó Ó o cara não anda não velho Agora sim A gente tem que chamar na buzina Pra os caras acelerar os carros Pelo amor de Deus Tá com dó de pisar Aqui não pode correr galera Mas também não precisa de estar andando aí Devagar quase parando também não né Desse jeito é sacanagem Vamos maluco Parar de buzinar mano Você viu que lá quase corrompei com o vulgão Naquela hora Foda desse carro galera É que esse negócio da caixa de som ali ó Não dá pra você olhar direito lá pra trás E ele Ah não O parabrida tá ali O parabrida dele é alto E eu Maluco louco Ó o cara Ó Ó Ó que bicho doido ó Fiquei a focar no acidente aí ó Não sabe porquê Mano Olha o tamanho desse porco Cê é louco velho O tamanho daquele bicho Nossa Fiquei até com medo agora mano Esse aqui ele é um porco Ele é um porco mesmo Se eu não me engano Ó O maluco bateu na cerca ali Cê é louco É aqui galera Eu acho que é aqui mesmo Não tô vendo é a moto né mano Não é aqui não É na outra casa ali ó É aqui ó Eita Agora eu tô meio todo confuso hein É aqui mesmo a minha moto aí ó Chegamos galera Vamos estacionar o O Voyage aqui pro cliente Entendeu Buzinar pra ele aqui Ele já sabe que é a gente que chegou Deixa ele aqui mesmo Aí Nossa sujou pra caramba hein Olha o tanto de poeira que ficou nele Só dá uma lavada nele Até as rodas Cê é louco Sujou tudo Mas tá tranquilo aí galera Vou lá acertar com ele galera E assim que eu terminar mano E assim que eu terminar mano eu volto Ok galera Já tá tudo certinho ali ó Já resolveu Já passei os documentos pra ele A gente já acertou direitinho Opa mano Aqui minha moto Me pegou poeira pra caramba aqui hein Olha a cor da minha moto Toda russa velho Toda russa Vamos tá pegando a moto aí agora galera hein Focando lá pra oficina mano Oficina não né Vou pra casa velho Aí Vou pra casa Tudo certinho velho O cara é mó gente boa O dono desse Voyage Entendeu Fico feliz galera Em ver que as pessoas gostaram do Do meu trabalho Entendeu Porque ele veio Ele veio até mim Através do cliente aqui ó Do Golzinho ó Olha lá o Golzinho lá também Que foa Vamos tá indo embora aí galera E eu vou tá finalizando esse vídeo Por aqui galera Gostaria muito que vocês Dessem aquele like aí Pra tá ajudando o canal É só clicar aí em gostei Que ajuda pra caramba mano Compartilha esse vídeo aí Com seus amigos Se possível Entendeu E eu gravei galera Com o Luke Gameplay De novo mano Gravei um carro vlog Aí com ele no online O link do vídeo Vai tá aí na descrição Pra vocês estarem Dando a conferida O link do canal do Luke Do último Desse vídeo que a gente gravou galera Tá lá no canal dele já Eu espero que vocês Tenham gostado galera Muito obrigado Por assistir até aqui Falou Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau